Flamengo assina contrato com Carlos Alcaraz e meia a Argentina, o terceiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências de julho. Veja a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Bahia pela Copa do Brasil. Flamengo encaminha acerto com o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Essas e outras notícias você confere aqui agora no canal Ligados no Fla, mas antes já chega se inscrevendo porque isso é muito importante para o nosso trabalho, dar essa moral não custa nada, se inscreva, deixe o like e ative as notificações. E na manhã dessa quinta-feira em Londres, Marcos Braz e Bruno Spindel acertaram os últimos detalhes e contrataram o meia argentino de 21 anos Carlos Alcaraz, que é o terceiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências, galera. O Flamengo que já havia anunciado o Michael, que inclusive já estreou, já fez a sua reestreia pelo Flamengo com um gol, inclusive contra o Bragantino. Mengão anunciou o Michael, anunciou o Alexandro e agora acertando a contratação do meia argentino Carlos Alcaraz. É o terceiro reforço do Mengão no meio do ano. Então o acerto aconteceu na manhã dessa quarta-feira em Londres, as partes assinaram o contrato, o Flamengo, Southampton, os representantes do Vitor Hugo e os representantes de Carlos Alcaraz. Então com todas as partes, as partes assinaram o contrato e então o Carlos Alcaraz viaja amanhã, quinta-feira, para o Brasil para se apresentar ao Flamengo, para conhecer os seus novos companheiros, para conhecer a comissão técnica e já para iniciar a preparação para o jogo contra o Corinthians. Então o Carlos Alcaraz, ao que tudo indica, vai ficar à disposição, já vai estar à disposição do técnico Tite para o confronto contra o Corinthians pelo Brasileirão. E o Vitor Hugo, que foi envolvido nessa negociação, ele viaja hoje para a Inglaterra para se apresentar ao Southampton e depois ele vai ser repassado para o Gottepe da Turquia, que é um clube que também pertence ao mesmo grupo que administra o Southampton. Vale destacar que o Flamengo contratou o Carlos Alcaraz por 20 milhões de dólares, que dá aí cerca de 110 milhões de reais. Portanto, é a contratação mais cara da história do Flamengo, galera. Além disso, o Vitor Hugo foi emprestado para o Southampton, ele vai ser repassado para o Gottepe da Turquia e tem aí duas cláusulas de opções de compra. Vai ser um empréstimo com opção de compra. São duas opções de compra. Ou os ingleses compram o Vitor Hugo por 8 milhões de euros, por 80% dos direitos, ou por 6 milhões de euros, por 60 milhões de euros. Então, o Vitor Hugo vai ser emprestado para esse grupo que administra o Southampton e o Gottepe. E depois de um ano de empréstimo, se eles quiserem efetuar a compra, eles vão ter essas duas possibilidades. Beleza? Então, o Flamengo anunciando aí o seu terceiro reforço para esse meio do ano. Beleza? Michael, Alexandro e Carlos Alcaraz. Além disso, também, galera, o Flamengo corre contra o tempo para anunciar também o atacante equatoriano Gonzalo Plata, que pertence ao Al-Sadi do Catar. O Gonzalo Plata, que foi revelado pelo independente Del Valle. Então, o Flamengo corre contra o tempo para poder anunciar o Gonzalo Plata até quinta-feira para poder fazer com que o jogador já chegue na sexta-feira. Então, o Flamengo tenta acertar com o Gonzalo Plata quinta-feira para poder o jogador chegar no Brasil sexta-feira. Então, o Mengão tentando fechar aí esses quatro reforços antes da janela de transferências e encerrar no dia 2 de setembro. Então, o Mengão fazendo uma janela de transferências muito boa, com quatro reforços. Já anunciou três e está muito próximo de também contratar o Gonzalo Plata por 5 milhões de euros. Por 5 milhões de euros, o Flamengo que inicialmente fez uma proposta de 3,5 milhões de euros por 30% dos direitos do atleta. E agora, o Flamengo aceitou pagar um pouco mais caro cerca de 5,5 milhões de euros por 50% dos direitos do atleta, além também de um valor a ser pago progressivamente. Então, o Flamengo pode gastar aí, né? Caso o Flamengo siga pagando o restante de forma progressiva, pode adquirir aí os 100% por 11 milhões de euros. Então, o Mengão muito próximo de contratar também o Gonzalo Plata, o atacante equatoriano de 23 anos que atua na ponta direita, galera. E agora, quero falar sobre a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Bahia pela Copa do Brasil, jogo de ida lá na Arena Fonte Nova. O Mengão tem aí algumas mudanças no time com relação à equipe que enfrentou o Bragantino no último jogo pelo Brasileirão, né? Temos aí mudanças principalmente no setor da zaga e também no meio de campo, tá? Com isso, o Flamengo vai a campo com o Matheus Cunha, que é o goleiro da Copa do Brasil, né? Foi assim definido, né? Pela comissão técnica. Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, Eric Pugar, Dela Cruz e Gerson. E no ataque, o trio, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Vale lembrar que ainda existe uma dúvida com relação ao Michael, né? Isso porque quem pode entrar no time é o Léo Ortiz fazendo ali um papel de volante e com o Gerson mais avançado no ataque, tá? Então ainda existe ali uma dúvida com relação ao Michael, beleza? Mas já é uma equipe bastante modificada com relação ao último jogo diante do Bragantino. E os desfalques do Flamengo contra o Bahia são o Matias Vinha, o Cebolinha, que só volta um ano que vem, né? Por conta de lesões graves, né? Pedro Gabigol, Arrascaeta e Alan, tá? O Alan está suspenso, tá? Mas o Vinha, o Cebolinha, Pedro Gabigol, Arrascaeta são jogadores que estão lesionados, beleza? Já o Bahia, ele vem com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba. No meio de campo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas Cauli. E no ataque, Tassiano e Everaldo. Esse é o time do Rogério Senni que enfrenta o Flamengo. E o Bahia tem aí os desfalques de Rafael Ratão, Gilberto, Biel e Acevedo. Então, essas são as equipes de Flamengo e Bahia que jogam hoje pelo jogo de ida da Copa do Brasil, né? Das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida, beleza? Na Arena Fonte Nova, galera. Pessoal, se inscreva no canal porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva, deixa o like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Valeu, tamo junto e saudações! tchau, 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 tchau E aí